E só para concluir, a gente teve o presidente da CPMI, que é o Arthur Maia, deputado Arthur Maia, falando sobre as confusões que aconteceram ontem lá no colegiado. Lembra que eu comentei no início do programa? Se você chegou agora, volta lá no início do programa. Aproveita um like também aqui no meio-dia. Volta lá no início do programa que vocês vão entender. Confusão, bate-boca, troca de ofensas. Teve até versículo bíblico na história. E hoje de manhã o Arthur Maia participou de um café da manhã com o alto comando do Exército. Ele falou sobre essa confusão que teve e também falou outras coisas. Bora soltar um trechinho do vídeo do Maia? Nós sabemos que existiam acampamentos. Ao meu ver, esses acampamentos foram um momento muito ruim, não só para o Exército, mas para o Brasil de uma forma geral. É um crime as pessoas se colocarem nos portões de quartéis, solicitando a intervenção das Forças Armadas contra o resultado de uma eleição democrática que teve um vitorioso. Isso, obviamente, é algo muito ruim. E que nós brasileiros, todos nós brasileiros, e aí eu faço um apelo à imprensa, um apelo a todos vocês que estão nos ouvindo nas suas casas, nós temos que ter compromisso com a democracia. Em lugar nenhum do mundo, em lugar nenhum do planeta, um Estado de exceção, um antidemocrático, deu certo. O que existe no Brasil, com todas as dificuldades que nós passamos, com todas as disputas internas que nós temos no nosso país, nós temos uma construção democrática grandiosa. Somos uma das maiores democracias do planeta. E é óbvio que quando a gente olha o que era o Brasil em 88, e o que é o Brasil hoje, nós avançamos e avançamos muito. Eu só estou aqui nesse momento falando, vocês só estão aqui trabalhando, você que está em casa só está nos ouvindo, porque nós estamos numa democracia. Se não, no máximo, eu estaria aqui com um jornalista do governo, me entrevistando, e passando apenas aquilo que fosse interesse do governo, que fosse comunicado à população. Então, nós temos que resguardar a democracia, lutar pela democracia. O que aconteceu? Aqueles acampamentos foi um fato, um ponto fora da curva, dentro dessa história democrática do Brasil, de 88 até hoje. Nós temos que repudiar aquilo. Agora, não é nenhuma novidade, nem para mim, nem para você, nem para ninguém, durante aquele momento de transição, da derrota do Bolsonaro até a posse do Lula, houve sim, dentro inclusive do Exército, em outros setores também da sociedade brasileira, pessoas que queriam sim manifestar um sentimento contra a democracia, que queriam uma intervenção militar e etc. Só uma correção. Eu comentei que ele ia falar sobre a CPMI, mas é porque eu, na verdade, a entrevista, eu acompanhei a entrevista, a entrevista do Arthur Maia, ao todo teve 14 minutos. Esse trecho que a gente selecionou foi o trecho que ele fala sobre os acampamentos, porque, como eu disse, ele tinha acabado de sair de um café da manhã com o comando, o alto comando do Exército, também estava presente, o ministro da Defesa, José Múcio. Mas antes ele falou sobre a CPMI, e uma das coisas que ele disse foi o seguinte, só rememorando aqui, caso eu, pelo que acompanhei da minha memória, puxando, ele disse que quem quiser investigar caso de joias que abram a CPI, CPI do 8 de janeiro, não é para isso. Deixou claro o recado. Por outro lado, fez uma confirmação de que o próximo depoente deve ser o G. Dias. Então, isso seria uma espécie de sinalização para a oposição, enquanto que a questão das joias, aliás, para o governo, enquanto que a questão das joias já seria uma sinalização para a oposição. Então, ele está tentando dar essa equilibrada, disse que o clima na CPI já estava se apaziguando, que as pessoas tinham voltado a conversar, que estava mais tranquilo, e que amanhã tem reunião, sim, ele vai colocar em votação requerimentos de quebra de sigilo, no caso de Carla Zambelli, ao que parece, quebra de sigilo, os telefônicos e telemáticos de Jair Bolsonaro e de o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não estarão em pauta, ao que parece. Amanhã, reunião da CPI, só esse adendo. Abertura 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 E aí